A roupa dança pela pele fantasma, o corpo avança como pavio, suor e entranha A voz é baça, preso de espelhos, ninguém sorriu, há um incêndio, ninguém ouviu O ar queima, ninguém sentiu, uma sepiu, arca partiu, não há espaço mas o mar está sempre vazio Sente o rio, não há margens no dilúvio, não há miragens quando o intuito é a portagem Para outro mundo, engrenagens pisam fundos entre o pomo, o denso e o rumo, o lento, o turbo Renta ao muro, vê-se o futuro, sempre agudo, sempre obscuro Se vires a norma esquiva, esta estranha forma de libra que pagamos, mas o que visa? Há quem diga que só interessa correr e não a corrida, vamos apostar na desportiva e tentar morrer com a dívida Roupa cara, em homens sem cara, sempre na subida, só vinga quem mascara Dá pica a andar para a frente no fim da estrada, visão afundada Légua submarina de Agermeister, só mais uma bebida, só mais uma facada Só mais uma subida, só mais uma trinca e há Na própria cara assombrada pelo fantasma da pessoa que um dia vimos, refletida na água Isto é só um bar, só um flash Somos raros, somos fracos, somos mais Somos mais Como o vírus ou como os bandas espíritos, isto é só um bar Ela tatua, carpetia-me todos os dias, eu só procuro aquilo que dizem profecias Será que isto tudo é mesmo tudo isto? Ou coito ou ar-sebispo, ou oito ou infinito, outra noite sem beliche Será que um segundo vale um dia esquecido? Sozinho como zombis numa cidade de vampiros E já vivemos muito, mas temos idade de ninhos Somos barcos perdidos, com cachos partidos Pedacos mesquinhos, só damos mais aso a crimes Quanto o que dizemos ainda não foi dito Será que foste diferente, ou és uma personagem do livro? À procura de liberdade, no pinhaste em riste Quantas palavras te lembras, quantos abraços sentiste? Anticristo, espanta espíritos, dança um nisto Balançam tristes e cantam uns Ouvem riscos nos distos e lançam gritos felinos Dizem que não têm voz, mas são infinitos E se morres, ao menos diz que existes Isto é só um barco, só um flash Somos rados, somos fracos Somos mais, somos mais Como vírus ou como espanta espíritos Isto é só um barco, só um flash Somos rados, somos fracos Somos mais, somos mais Como vírus ou como espanta espíritos Isto é tão um barco, só um barco, só um barco Se inscreva no canal.